Música Em pleno mês de março, dedicado a mulher, o Viver Bem de hoje tem como tema o câncer de colo de útero. Segundo dados do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, este é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. Em 2017, mais de 6 mil mulheres morreram em decorrência da doença. Para falarmos mais sobre esse tipo de câncer e a importância do diagnóstico precoce, a entrevistada de hoje é a médica ginecologista Glaucia Regina Furgieri. Olá Glaucia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol. Glaucia, para a gente começar, o que é o câncer de colo de útero? Bom, o que é colo de útero? Colo, ele está localizado na parte inferior do útero, dentro do canal da vagina. Então, o câncer, ele acontece naquela zona de transformação que está dentro do canalzinho, que elimina a menstruação todo mês e que faz o bebezinho nascer quando se tem um parto normal. Ele tem células que se transformam a partir dali. Tem células na parte de fora, que é ectossérvice, que vai fazer, quando tem modificação, um câncer de células escamosas. E na parte interna desse colo do útero, tem as células do endossérvice, que já vai fazer um câncer um pouquinho mais complicado, que se chama adenocarcinoma. Por que que acontecem essas transformações? Acontece displasias nessas células, elas se transformam. Onde, acontecendo essa displasia, elas acabam complicando e evoluindo para um câncer. Normalmente, é quando você tem uma contaminação por HPV. Está associado com o vírus do HPV. Quais são as principais causas desse tipo de câncer, Glaucia? Existem fatores de risco para o desenvolvimento da doença? Tem. Está bem claro que o maior fator de risco é a atividade sexual. A princípio, é o início da atividade sexual muito precoce, nas meninas, né? E a promiscuidade, vários parceiros sexuais. E o uso do não preservativo. Usando, então, as mulheres se contaminam, acabam tendo vários parceiros e acabam contaminando outros, os parceiros em si, junto. Também. E para que as mulheres estejam sempre atentas com o corpo, né? Quais são os sintomas mais comuns do câncer de colo de útero? Há sintomas que a mulher possa se perceber? Perceber que tem algo errado? Olha, igualmente, o câncer de colo de útero é o maior do mundo que é detectado através do exame de check-up, que é o papanicolau e o exame ginecológico. A princípio, não se tem nenhum sintoma. É no preventivo, no papanicolau, anualmente, que é feito a partir do primeiro ano de atividade sexual da mulher até o resto da vida dela, é que se detecta, em maior número, o índice de câncer de colo mais precoce. Claro, tem sintomas. Quando a paciente deixa a doença evoluir, os sintomas são sempre da área vaginal. São dores para manter relação, sangramento na hora da relação sexual, secreção com odor fétido e desagradável, dor pélvica, às vezes febre, né? Isso de início. Quando a doença está mais avançada, ela começa a ter perda de apetite, emagrecimento. Isso já quando a doença já está atingindo órgãos mais vitais. Falta de ar, quer dizer que já tem uma disseminação para o pulmão. Dor nos ossos, onde você já tem uma disseminação para a área óssea. Tem a área onde a paciente fica bem amarelada, equitérica, onde já tem uma metástase para fígado. Então, quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente precisa lembrar a importância do diagnóstico precoce. A Glaucia já falou sobre o exame anual, né? A procura por um ginecologista e a realização do exame preventivo anualmente é fundamental. A mulher não pode esquecer de, pelo menos uma vez por ano, procurar o ginecologista, né, Glaucia? Não, não dá para esquecer. A partir, normalmente eu comento com as mães, de levar as meninas até na primeira menstruação delas. Para a gente já ter a primeira orientação de que elas devem continuar esse atendimento anual, consultando anualmente. E principalmente intensifica quando inicia a atividade sexual. Uma coisa que eu esqueci, Carol, foi do vírus, da vacina do HPV, que a gente já tinha comentado junto. A vacina, ela está à mercê do Ministério da Saúde desde 2014. Está disponível. Disponível, de graça. São duas doses para as meninas de 9 a 14 anos, para os meninos de 11 a 14. São duas doses de preferência que antes que inicie a atividade sexual, porque ela previne não 100% dos cânceres, mas pelo menos os pré-malignos, evitando sendo contaminado pela maioria dos HPVs. E é de graça, né, Glaucia? É de graça, sendo que se tiver uma contaminação mais tarde, o máximo da idade é até 25 anos também, que se conhece que o efeito dessa vacina tem poder para evitar o câncer, mas é com menos poder até os 25 anos. E ela custa muito caro. Então é sempre interessante a gente falar disso, né, e que as vacinas estão disponíveis nessa faixa etária que a doutora Glaucia disse aqui pra gente. Então a gente já falou da importância da realização dos exames preventivos anualmente, da procura por um profissional ginecologista, caso você tenha alguma dúvida, né, procura um profissional ginecologista, as mulheres aí, pra terem toda essa atenção necessária nesse momento, né, Glaucia? Cuidar da saúde é muito importante. Com certeza, e a gente está sempre pra ouvir as pacientes, porque as queixas, às vezes, elas têm e não sabem nem como expor essas queixas. Elas acham que não é uma coisa, que é uma coisa normal e não é importante, mas com o passar do tempo elas se agravam e as complicações a gente tem que dar conta depois. É verdade. Então no quadro Viver Bem de hoje, nós falamos sobre câncer de colo de útero. A nossa entrevistada foi a médica ginecologista Glaucia Regina Furgieri. Glaucia, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade. Obrigada.